O Vaticano anunciou nesta quarta-feira que o Papa Bento XVI pode publicar um decreto chamado Moto Próprio para antecipar a celebração do conclave depois que deixar o papado em 28 de fevereiro. A reunião para eleger o sucessor do pontífice, segundo a Constituição Apostólica, deve começar entre um mínimo de 15 e um máximo de 20 dias depois que o trono de Pedro ficar vazio. Segundo o porta-voz papal, padre Federico Lombardi, Bento XVI deve tomar a decisão nos próximos dias. Esta é a primeira vez que um Papa renuncia ao posto em 700 anos. Segundo o blog Vatican Insider, os problemas de saúde do Santo Padre se multiplicaram nos últimos anos e seu médico desaconselhava fortemente viagens de avião. A revelação só foi feita agora pelo jornalista Marco Tossati porque ele havia prometido manter sob sigilo as confidências enquanto Bento ainda estivesse no cargo. O especialista no Vaticano contou ainda que o Papa praticamente não enxerga mais com o olho esquerdo. Ainda nesta quarta-feira, o sumo pontífice designou como bispo auxiliar de Curitiba o padre José Mário Angonese. O brasileiro de 52 anos, nascido em Unistal da Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é graduado em Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Viamão, em Porto Alegre.